Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui pra dar um super recadinho pra vocês Que é, que vai, nesse mês de fevereiro, na verdade no ano de 2018, vamos ter várias novidades E a primeira novidade já começa hoje, hoje mesmo Vamos ter um Big Brother, Brasil, mentira, um Big Brother da Duda Que vão ser vídeos tipo, eu estou deitada no sofá assistindo televisão Aí eu vou gravar, galerinha então agora eu estou aqui deitada no sofá e assistindo televisão A gente vai gravar todos os momentos do meu passo, meu passo a passo Vocês vão acompanhar tudinho Mas o Big Brother vai ser assim, galerinha, vai ser vídeos que não vão ser editados Não Vai sair todos os dias no mês de fevereiro E como vai ser, Dudinho, esse Big Brother? Vamos lá, em algum momento do dia nós vamos começar a gravar uns videozinhos rápidos, curtos Sem edição, sem nada e vamos colocar todo dia às 8 horas da noite Então todo dia no mês de fevereiro vai ter um vídeo e não vai ser um vídeo assim Duda, vamos gravar, ela vai sentar, vai se arrumar, vamos fazer um desafio, alguma coisa Não, vai ser o que a gente está fazendo no dia a dia Então por isso vai ser um Big Brother Ah, a Duda está sentada comendo, então vamos filmar a Duda comendo Porque Big Brother é sempre assim, eles têm uma camerazinha e de surpresa estão lá e estão gravando tudo o que a pessoa está fazendo Então por isso que a gente teve a ideia de colocar Big Brother da Duda E por que Big Brother Brasil? Vamos colocar Big Brother da Duda? Então a qualquer momento a gente vai filmar a Duda e aquele vídeo vai sair à noite Às 8 horas da noite, todos os dias do mês de fevereiro Então põe aqui embaixo se você, vamos fazer uma enquete aqui em cima Se vocês vão querer o Big Brother mesmo, no mês de fevereiro inteiro, todo dia Em algum momento a gente grava e esse vídeo vai lá às 8 horas da noite Vai ter uma enquete aparecendo aqui na tela, que é na bolinha que tem luzinha É só você clicar pra você votar, tá bom? Isso, vai ter dia que a gente vai botar um vídeo editado? Pode A gente pode sentar, a Duda, vamos gravar isso A gente pode editar um vídeo e colocar Mas vai ter dias que o vídeo vai sair assim, do jeito que tá Gravou, a Duda errou Galerinha Vai sair do jeito que sair, do jeito que a Duda estiver descabelada Sabe por quê? Porque tem muita gente que vê a Duda na rua Meu Deus, Eduarda, que não sei o quê Só que a Duda é uma criança como vocês que estão assistindo a ela A Duda amanhece descabelada, a Duda fica andando igual uma doidinha dentro de casa Com a roupa que não tem nada a ver, fica com os cabelos todos pro alto Eu fico com um short, pode ser um short, sei lá, um short verde e uma blusa amarela Gente A Duda não anda só arrumadinha de lacinho no cabelo A Duda anda toda desengonçada também Igual vocês andam dentro de casa Então Aí a Duda faz isso, ó Tira chiclete, tira as coisas A Duda arrota A Duda só é tapinha Igual todo mundo Então nós vamos fazer o quê? Vamos mostrar o dia a dia da Duda durante o mês todo de fevereiro Né, Dudinha? Então, galerinha, vai ser isso O dia a dia da loucura da Duda Que vocês vão acompanhar durante o mês inteiro de fevereiro A minha casa bagunçada, a minha casa arrumadinha Porque nem todo dia a casa tá arrumadinha Tem dia que a casa tá bagunçada, tem dia que a casa não tá Tem dia que a Duda tá entediada, fica dormindo o dia inteiro Tem dia que a Duda não faz nada, só fica deitada no sofá vendo vídeo Assim Isso Isso, vocês vão acompanhar o dia a dia da Duda no mês de fevereiro Vocês vão me ver fazendo slime, brincando com slime Então vocês vão ver todinho o que eu faço Isso mesmo E hoje nós começamos esse vlog gravando o quê, Dudinha? Indo pra reunião do colégio A primeira reunião do colégio da Duda Então, se você gosta desse tipo de vídeo Eu vou deixando seu like, se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito E também não esqueça de ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade que eu tô super legal Então, bora lá Vem, vem, vence um abelhinho e zangão Vem fazer parte da família Ferrão Pra gente já conseguir chegar a 2 milhões de abelhinhas e zangões Galerinha, então Hoje eu vou gravar Eu indo na reunião pra vocês Porque não pode gravar na reunião Então, é a primeira reunião da minha escola E eu tô bem triste que as minhas férias estão acabando Eu queria que as minhas aulas começassem lá pra abril Mas, infelizmente, não pode, né? Comenta aqui se você já começou as suas aulas E quando que você vai começar as aulas Comenta tudinho que eu quero saber E... E é isso, gente Ah, e se inscreve no canal pra gente chegar Hashtag Hashtag 2 milhões de abelhinhas e zangões Então, bora lá, né? Hoje eu também vou saber Se eu posso usar os meus cadernos De unicórnio e da Larissa Manoela Ou se eu não vou poder, né? Eu quero muito que eu possa usar Então, comentem aqui se você acha Que eu também vou poder usar Ou se eu não vou Então, comenta tudo E, galera, vai ficar um pouquinho escuro Então, quando clarear mais um pouco Eu filmo pra vocês Então, a gente já chegou aqui na escola Agora a gente só tá aqui esperando a reunião começar Então, a gente vai assistir aqui a reunião Que é primeiro com a direção Depois com os professores, né, Duda? Eu acho que é isso E depois a gente volta Acabei de chegar em casa E eu achei o colégio bem legal Eu vou ter várias professoras Uma professora para cada matéria Porque no meu antigo colégio Era uma professora pra todas as matérias Então, era a mesma professora pra matemática Geografia, história, ciências, português Pra todas as matérias Era a mesma professora E dessa vez eu vou ter uma professora de matemática Uma professora de português Uma de inglês Uma de geografia Uma de ciências Então, vai ser tipo uma coisa bem Uma coisa bem diferente pra mim Porque o meu colégio Ele era pequeno Eu já sabia onde é que tava tudo Todo mundo me conhecia Agora, nesse novo colégio Ele é grande Eu não conheço quase nada E eu tô muito ansiosa Pra voltar às aulas Segunda-feira eu já começo Não, você não está ansiosa Pra voltar às aulas, Duda? Fala a verdade Não, eu não estou ansiosa Eu queria que minhas férias Terminassem dia 24 de abril Por quê? Porque eu teria mais tempo de férias Ah, tá Galerinha Põe aqui embaixo nos comentários Se você é como a Duda Queria que suas férias Terminassem dia 24 de abril Comenta aqui Acho que todos vocês queriam, né? Comenta aqui se você queria ou não Comenta aqui Hashtag Queriam minhas férias Dia 24 de abril Ou hashtag Não queriam minhas férias No dia 24 de abril Comenta aí Que eu vou ver Quem é idêntico a mim Ou quem não é igual a mim Quem gosta de aula E É, galerinha Vai ser Eu tô nervosa Ansiosa Porque Ela ainda não tá querendo Voltar pra escola, né? Querer que minhas férias Terminem dia 24 de abril Eu também tô ansiosa Porque Eu não conheço nada Tipo, vai ser uma experiência Totalmente nova Porque eu entrei No meu primeiro colégio Eu tô lá desde Jardim 1 E eu nunca mudei de colégio Então vai ser uma experiência Super legal pra mim Vai ser diferente É Vai ser super legal Lá vai ter laboratório de ciências É Tem robótica Vai ter várias coisas Super divertidas Então Eu tô bem ansiosa Ai E os seus cadernos, Duda? Os meus cadernos Peraí Galerinha Eles vão ser Os amarelo Vermelho Verde Azul Então quer dizer que Não pode? Não pode Gente Nem se tirar Tipo, nem se eu escolher Um caderno sem arame Não pode Não dá Porque é alguma coisa Com trabalho de cor Mas o paquê O trabalho de cor É só levar meu caderno de unicórnio Tem várias coisas E eu vou fazer trabalho de cor Sabe o que a Duda falou no carro, galerinha? Não, não Pelo amor de Deus Não fala isso Não fala isso As professoras falaram que era trabalho de cor Que trabalha com cor Nem de tinta Não com caderno Não, é assim Eu falei Ô mãe, eu tô muito triste Porque eu não vou poder usar Usar os meus cadernos Da Larissa Manoela de unicórnio Se você não viu o vídeo Do meu material escolar 2018 Tá aqui em Simone de Carte Corre lá pra assistir Porque os meus cadernos São da Larissa Manoela de unicórnio Aí É Porque a professora tinha falado Ah não É porque a gente faz trabalho de cor E tal Eu falei Mãe É Por que tem que fazer Essa coisa De trabalho de cor Quem quer fazer Trabalho de cor Vem de tinta E a minha mãe A gente morreu de rir Na hora que Eu falei Vem de tinta Minha mãe Que isso Mas não pode Não pode Regra é regra Nós levamos E perguntamos Tanto é que nós compramos Tanto os de cores A gente comprou Dez cadernos Isso Então esse da Larissa Manoela Do unicórnio Vai ficar guardado Pra se a Duda Puder usar Ou precisar Usar caderno No meio do ano Pra alguma coisa É E É O que vai pra escola São de cores Que é o que a professora permite Então regras são regras Temos que cumprir as regras Da escola Né Dudinha Sim Mas se vocês querem Que o meu material Escolar fique personalizado Comenta aqui embaixo Se vocês querem Que eu personalize O meu material escolar Isso a gente pode personalizar O material escolar da Duda Legal né Sim Eu já estou pensando No dia azul A gente pode fazer Tipo sei lá Um celzinho Então fique aguardando Que vai sair o material escolar Da Duda O que? Customizado É Então se prepare Que o meu material escolar Customizado Vocês vão poder ver Ele como vai ficar fofinho E vai parecer Que foi comprado E eu vou mostrar Todinho pra vocês Eu não vou mostrar pronto Eu vou mostrar E ensinar Mais ou menos Como fazer Estou tendo ideia Gente Vai ser muito legal Eu estou muito ansiosa Ai Então Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreve no meu canal Tchau Tchau Ah Também não se esquece De me seguir nas redes sociais Que ficam no início do vídeo Na caixa de descrição do vídeo Um super beijo Para todos vocês me assistem Tchau Até os próximos vídeos Se vocês não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos Para se inscrever E para assistir outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau